A CIDADE NO BRASIL Esse lugar que rola com a sociedade, de estar sempre limitando de alguma maneira, eu deixo pra lá, eu faço, eu vou indo, pra frente, chutar o balde. Eu iniciei nesse lugar buscando alternativa. Primeiro que eu sempre gostei de... é muito além de se vestir. É sobre algo seu, profundo. Na produção, eu expresso muito de minhas. Eu mostro o que eu sou no mundo, como eu quero ser, e o que eu desejo que esperem de mim, assim, de alguma maneira. Por muito tempo, eu estive num lugar meio que isolado, sozinho. Porque são duas coisas que atravessam muito, assim. Porque eu não me sinto só uma pessoa com deficiência, ou só uma travesti. Então, pra mim, eu tô sempre repetindo essa importância, assim. Tipo, eu sou capaz, eu posso, eu consigo. Ter participado do clipe da Doritos, né? Foi justamente essa questão da representatividade, assim. Porque ter o meu corpo ali, junto com os outros, é um lugar de garantir acesso, mostrar o quanto essas pessoas também podem alcançar esses lugares. que são muito certos. Acredito que ser livre é quando eu consigo me libertar daquilo que me bloqueia, de alguma maneira. E aí eu consigo expressar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero, sabe? Isso aqui sou eu. É o mais puro de mim que eu tô te entregando. É isso aqui. É isso aqui. Tchau. 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 Tchau.